Já que a gente tá aqui fora... A encontre... Do hangar de carga... Do satélite... O engenheiro não... Ah, o engenheiro tá ali ainda... O engenheiro não conseguiu chegar... Ele... Energia de coisa de ar... Tá... Essa missão aqui... Finaio confuso... Não é isso... Localizar o guerreiro não vai dar... Telefissura... Opa... Essa do Telefissura... Cadê? Tadinha... Telefissura... Opa... Acontece... Opa... Opa... Não... A... Opa... 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 Aproximação de Operador Pistola excelente de ouro Pode ter que ser esse deporte de materiais exóticos Vamos lá Ah, vou bater a cabeça, vou morrer Eita Tá difícil, não? Cadê a Lox? Cadê a Lox? Tá trancada dentro do trônico E pode bater a cabeça, que eu motorisingimi Ái... Ái... Ai... Avalado O laboratório de hardware. Acesso do repórter e materiais exóticos. Vamos lá. Deixa eu ver se tem uma coisa pra mim aqui. A gente tá de crédito pra baixo. Calma aí, sempre tem uma coisa aqui. Não tem nada. Vamos de crédito pra baixo. Vamos lá, velho, resolver isso. Depois a gente volta lá pra fora e faz de novo as coisas. E aí a gente vai lá colher as folhas, as comidas que a gente não colheu. Mal ela sabe que tudo isso aí vai explodir. Trágico. Que sono. Do nada. Onde eu tenho que ir aqui? Tem muito aqui? Alerta, reparos necessários. Favor, contatar engenheiro qualificado. Depósitos, olha. Por favor, não. Tem que passar por você. Então vem aqui, cara. Vem aqui, velho. Não posso passar isso aí. Tem que causar, não. Não. Ele mandou só pra nós, amigo. Meu amigo. Acesso, depósito, materiais e tal. Não vem, monstro. Não vem, monstro. Não vem. Tô chegando. O mob de talos. Onde ia ser? Pô, todos os mobis voltam pra chegar num local. Eu tô com uma dor no ombro, velho. Na parte de trás. Não pode tocar, velho. Não sei porquê. Não sei porquê. Vamos embora. Que felicidade. Demora um pouquinho. Ok. Ali embaixo. As materiais exóticas. Segundo andar. Certo. Não. Não é o segundo andar. É o primeiro. Tem que que eu faço o quê aqui? Ok. É lá embaixo. Vem a minha. Vai, Joel. Tô indo longe. Tô indo longe, velho. Ah, rapaz. Será que agora eu consigo entrar naquela sala? Que eu não tava conseguindo? Nossa. Deve ser lá, velho. Ih, as crianças tô chorando. Nossa, deve ser lá, velho. Nossa, deve ser lá, velho. Calma, criança. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando. Tô tentando sair, mas acho que tá. Bora, Joel. Bora, bora, bora. Eu acho que é ela mesmo. É lá em cima. É isso mesmo. Eu vou lá pegar o negócio lá no fundo. É aquela sala mesmo, velho. Deixa eu ver. Tá do mal. Ah, tem um monte de equipe. Um doido. Minha amiga. O que é que é? Uma, obrigada. Deve se sentir mais alerta. Vou se sentir. Pronto. Quero ver aqui na segunda sala? Tá tudo indo ainda. Tudo indo. Ahn, aonde é que tá marcado? É aqui, ó. Ai, tá saindo. Não, não é ela não. É lacinha aqui, aqui, aqui ó. Aqui não tava dando pra acessar não. Amante, me esquece que te esqueça. Olha o neck, já consegui reto. Tem muito pra cacete aqui, eu me peguei. Ah, porra! Olha o que é caro, né, o nosso aqui. Tô tomando tudo daqui. Porra, tá. Porra, tá. Fogo é esse que eu tô tomando, velho. Porra, tá. Ah, um bagulho brigado aqui. Brigado? Também acho. Aí, ó, essa sala aqui tem um taxi pra acessar. Agora eu consigo. Aí, aí brincou errado, né. Pistola. Nossa, não tem nada aqui. Não tem nada. Primeiro isso aqui, né? Será que agora a gente tem que destrancar a porta lá? Da psilotrônica? Tem mais alguma coisa que eu pego aqui? A gente vai ver tudo, mas calma. Opa, pegando minério. Ok. Não tem nada aqui. Um corpito. Ok. Já vi aí. Não tem nada. Vamos nessa sala aqui. Toma, gente. Você tá distraído. Só pra ficar escutado esse carro, velho. De nada. Não vai ser que me olhe não. Vai ser uma missão de graça. Deixa eu ver o que tem aqui. Não é nada. Não é nada. Muitos dias passaram aqui, velho. Deixa eu ver o que tem aqui. Comida. Estão sentando. Qualquer coisa, né, no caso. Não tem nada. Ah, não tem nada aqui, velho. Era só isso. Era só isso. Mono Esperança. Tem um carro novo. Porra, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Era só isso. E tá bom. E onde? Eu tapei o buraco. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui não é aqui, não. E aqui eu vou tapar a sala. Ok. É isso. Sangre pra tudo isso, velho. Esse cara aqui não vai conseguir achar nunca. Não faça mal, não. Não roubado, não. Esse aqui também não. Depois... Tobias Frost pode ter um injetor de partículas especial. Tem coisa lá fora pra fazer, velho. Onde é isso aqui? Nem tem, né. Porque eu tenho que achar o Tobias primeiro. Qual a estação de segurança aqui mais perto? Terceiro nível não existe. É no primeiro andar. Tem coisa láxi, não. Mas tem coisa lá atrás tebrou. Não tem coisa lá踤. Tem coisa lá embaixo. Tem coisa ali59. Tem coisa ali, mas que nesse caminho sai. Então, dan tem coisa aqui, mas lá. Onde está o pessoal de segurança? Consegui realmente passando pelo pelo aqui Ah, olá É ali, não é? Ah, essa torreta é inimiga minha Aqui, que pode achar Tobias aqui Deixa eu ver... Como é o nome do guerreiro? Águas Psicas Psic... Ah, Tobias Frost Peguei dois partidos de Tobias Como eu sei que acho Tobias aqui, velho? Tobias Frost Onde ele está? Vamos atrás dele Do Tobias Está sem vida em algum lugar Com certeza que eu já achei ele Vamos visitá-los Ahm... Completamos uma daqui pelo menos Eu achei que aquela região ali ia ser gigante Nossa... Mas não era... Que bruxante... Que eu consegui destrancar a porta Da psiotrônica, né? Mas ainda não Só no... Só no... Lá embaixo do... Necrotério Também tem local Para eu acessar Se não me engano Eu não consegui acessar Talvez ele tenha Talvez ele tenha ganhado Talvez ele tenha ganhado Porque ele tem várias missões ali Que não vai dar para fazer Quando chegar perto dele Eu volto, né? Porque ele está muito pra cacete Sabias Frost está perto Ou é só... Trazer as Frost Sabias Frost O elevador Sim... Mas ele está onde? Suporte a vida Meu Deus Meu Deus O elevador estava lá embaixo Voltou o elevador Ok Suporte a vida lá Eu estou vendo Se eu for lá pelo Tobias Acontece o que? Aqui, velho O clipe de jeito de partículas Isso Isso Psico Ativa Psico ativa Mano, forte a vida Tobias Frost Cheguei Eu acho que depois de colher A gente pode ir fazer as coisas lá de fora da nave Eu não consegui achar a chave no alojamento Deve ter alguma fala pra aparecer Deve ter alguma fala pra aparecer, velho A chave Igual do amiguinho ali Hum... Meu Deus É outra de você, cara Morredura completa Não vai conseguir É... É... Não vai conseguir Hum... Escreve em um golfe Tá doido, não me dá quebrada Cadê o Tobias? Aqui, passei Ui, achei Ui, achei ele Você queria falar comigo? Sim, eu queria marcar uma hora Pra supervisionar a instalação de um injetor De partículas especial no tratamento de água Espera, o que é que você quer? Já conferi todas as medidas dos encaixes de entrada e saída E posso saber o que exatamente essa coisa injetaria no nosso suprimento de água? Ah, não posso compartilhar isso É, sei Bom, então temos um problema aqui, Tobias O Dr. Kelstrup já viu e aprovou todos os Pra uma coisa dessas, vou precisar que Alex ou Morgan assine uma permissão Mas, então, até ouvir uma assinatura válida Você vai ter que continuar mostrando seu injetor especial pro Dr. Kelstrup E aí Eu achei Agua especial Está de injetor de partículas Deixa eu ver onde está isso aqui Está no B2 Tem que descer B1 Está descendo E o único bicho veio atrás de mim, se vê, estou indo embora Errou Oi, amiguinho Meu objetivo não é que você tenta avançar aqui não, né? Porra Três monstros fortes no mesmo buraco, aqui está perigoso, gente Meu Deus 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 E aí, bicho Porra, se eliminou um minuto de paz, não é? Meu Deus Ah, ele caiu Tem que retar lá em cima, né? Ventores de diagnóstico podem eliminar o problema Pode eliminar o que? Se acerta aí, porra Esse aqui faz a DC Não 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 É Achei o meu Vamos subir Achou nada, porra Pegadinha do malandro Nada, restante Achei você Eu acho que o B2 Pô, o bicho me ama, meu Minuto de paz Que pariu Mas é Ah, muito monstro não suporte a vida, cara. É muito pra cacete. Eu já tô sem bala, eu tenho que fazer munição. Tem muito monstro aqui, velho. Tem que dar uma de lindeirinho, velho. Ah, não quero conversa só, não. Eita, já tô indo lá, cara. Eu vou dar uma de lindeirinho baixo. Três balas só. Três balas só. Três balas só. Tô baixando. Esses monstros aí não vão sair do meu pé. Tem aquele ali. Que pariu? Fica lá embaixo. Isso, não param. Isso, não param. Isso, não param. Uma substituição pra você. Ok. Entrei, pô. Vem me buscar aqui agora. Vem. Vem. Não vem, né? Olha essa música. Aqui você não tem como vir. Pode sair daqui também. Pode sair daqui também vai ser daquele jeito, velho. E essa música? Ahn. 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 Quem te merece? Aceita. Calma aí, jogo. Tô ocupado agora. Já injeto o produto aí, velho. Tô tudo na geral. Vamos. Vamos. E agora? Agora. Aí. Fazer o que? Pronto. O vídeo tinha concluído. Tá indo pra água lá, velho. É tratamento. Tá perigoso pra sair daqui. Vai ser daquele jeito. Tô falando. Deixa muita coisa. Deixa eu tirar essa lanterna aqui, velho. Vou dar aquela procurada. Vem me catar aqui, velho. Ahn. Terminei esse? Terminei. Sinais Confuso não. Engenho de Apaciso não dá. Ahn. Tentativa de Fuga. Esse tesouro aqui. Um mapa. Funcionais Contente. interior. Dá pra ir fazer esse. Vou tentar ver esse de novo. Outras portas de jardinagem. Vamos. Fazer essa. E aqui. Vou voltar. Ahn. Tem mais um monte? Ou seja, tem caixa de lenço ou tão você. Tô vendo a caixa do churgo? Nogueira. E a minha aqui foi Jeff E outra aqui também Ai, vamos lá colher a fruta Depois daquele colher a fruta a gente pode ir lá no hangar Ou no alojamento do Alex Pra ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Eu tô sem munição Não tenho muita coisa pra fazer munição também não Apesar de eu pegar os materiais, né Eu enjeitei alguma coisa na água Não sei pra que Eu esqueci Ah, não lembra de coisa não Vamos lá pegar a super fruta Eu tô suando aqui mesmo Com o que eu tô ligado aí, meu deus Só que Ah, tá onde aí É no lobby, não é no Aqui em cima O levador só tem três andares E é os andares Vamos lá passar pelo lobby Isso aqui aqui Vai vir pra cá Vai vir pra cá Me lembro esse lobby Vai vir pra cá Vai vir pra cá Vamos lá ver a super fruta aí Andar Quero que dá um plugin no personagem Já com o W apertado Ele não anda Aí fica difícil se mexer por aqui, né Fazendo aulas ser secundárias Porque Porque Pô, tipo Temos que fazer, né Algumas delas vai ser mais chato Vou deixar pra lá e vou continuar na principal Porque eu não sei se eu terminar a missão principal Se vou poder continuar, né Acho que não Porque ele vai explodir tudo Eu vou procurar de novo a chave lá No quarto de Alex Pra ver De Alex, né Alex Super comida Ah, tomei choque Tomei Sem munição, sem nada Três munições Olha essa música Hum Vou pegar Mulha super fruta Deixa eu Ah, não tá aqui não E aí Tem que fazer alguma coisa com a chupa fruta Dica de jardinagem E aí Acabou? Pelo visto acabou Dica de jardinagem Ok Exterior de tábulas Não quero ir agora não Eu quero Bora lá Ver esse negócio Do Alex Onde é? É ali Quarto do Alex Bora lá Oi, me dá por aí Ah, passei Obrigado 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 Nossa É esse quarto do Alex Se a gente tiver Deve deixar a palavra depois Acho que tá gigante isso aqui Nossa Cara, eu preciso Nossa Vamos lá no quarto do guerreiro Pra ver Se a gente consegue Mais uma vez Corre, corre Corre Tem um monte Tá esmagado Se tiver muito Precisa Tem um Deve falar O local Que Tá pro espaço Tá aberto Só pro espaço Sem entender Aquele Não vai ser Defeito Não Eu tenho que procurar Um negócio Num quarto do Alex A chave Peguei Pega a chave De armação Do Alex Isso vai ficar mais rento Não Outro operador Entrou em contato Comigo Jamada Descendo E assim como Januário Tem a minha voz Mas suas Diretivas Diretivas Né Nossa Buguei Então pra me ajudar A fugir da tal Dezão Segundo ele Antes de perder a memória Eu escondi a chave Da cápsula de escape Particular do Alex Na sala de reunião De divisão De neuromólogos Contudo parece que O Alex não descobriu Meu plano Primeira chave não estava lá Cheguei a uma série de pincel Eles me levaram a dar um bote No escritório do Alex Nele havia antigos Registros De transcriber Meu E também uma chave Do barco Do Alex Do alojamento Meu Deus Cara Tem que tocar alguma coisa Pra achar essa chave Cara Eu já vi aqui E não tem chave Aqui no quarto do Alex Cara Essas medudas Eu já capi tudo Tem Tem Ah pode estar aqui Atrás Será que é igual a do cara Deixa eu ver se tem Alguma mixagem Aqui E super pistola De ouro Confissão De esquema De cápsulos Morne Quando as coisas Ficam tão ruins Quanto provavelmente estão A única opção É fugir Divulgue o que está acontecendo Na tala zoom O Alex tem uma cápsula De escabe particular Ela fica trancada Fiz uma cópia da chave E a escondi Em cima da torre de dados Perto da cadeira Você sabe De qual eu estou falando Escuta Dessa vez Não somos só nós Ou essa estação Que estamos em jogo Se uma única Daquelas criaturas Chegar na terra Estaremos perdidos Eu fico tendo esse Sonho Eu fico só olhando Para a escuridão Entre as estrelas Tem alguma coisa lá Eu sei que tem Não consigo ver o que Mas ela me vê Eu sinto Que nos odeia Sei que sabe O que estou falando Ou saberá em breve Você queria falar comigo Sim Eu queria marcar uma hora Para supervisionar a instalação Tor de partículas especial No tratamento de água Espera O que é que você quer? Já conferi todas as medidas Dos encaixes de entrada e saída E posso saber O que exatamente Essa coisa injetaria No nosso suprimento de água? Não posso compartilhar isso É Sei Bom Então temos um problema aqui Tobias O doutor Kjelstrup Já viu e aprovou todos os Para uma coisa dessas Vou precisar que Alex Ou Morgan assinem uma permissão Mas Então Até ouvir uma assinatura válida Fico tendo sonhos Aqui Cadê? Por que eu fico tendo sonhos? Não Não está Aparecendo aqui Quando as coisas ficam tão ruins Quanto provavelmente estão A única opção é fugir Divulgue o que está acontecendo Na Talos 1 O Alex tem uma cápsula de escape particular Ela fica trancada Fiz uma cópia da chave E a escondi em cima da torre de dados Perto da cadeira Você sabe de qual eu estou falando Escuta Dessa vez Não somos só nós Ou essa estação Que estamos em jogo Se uma única daquelas criaturas Chegar na terra Estaríamos perdidos Eu fico tendo esse Sonho Eu fico só olhando Para a escuridão Entre as estrelas Tem alguma coisa lá Eu sei que tem Não consigo ver o que Mas ela me vê Eu sinto Que nos odeia Sei que sabe O que estou falando Ou saberá em breve Você queria falar comigo O que é essa Ilda Sim, eu queria marcar uma hora Para supervisionar a instalação De um injetor de partículas Especial no tratamento de água Ele falou que é em cima da torre de coisa O que é que você quer Já conferi todas as medidas Dos encaixos de entrada e saída E posso saber o que exatamente Essa coisa injetaria Nosso suprimento de água